Olá pessoas lindas, bem? Mas o que é isso meninos? Vocês sabem que não é o meu canal? Convido você a se inscrever no canal, clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixe seu like! Se você gostou, comenta aqui embaixo. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Cortei uma esponja de lavar louça em três partes e vou fazer a mistura da tinta em copos separados. Coloquei a água para ferver e vou colocar a quantidade que quero em cada copo. Como não quero uma cor muito forte, vou colocar pouca tinta. E está pronta as três cores que escolhi, rosa, azul e amarelo. Umedeci a camisa e tirei o excesso de água e coloquei por baixo um plástico para que a pintura da parte da frente não trapasse para a parte de trás. Com a esponja de lavar louça, vou umedecer na tinta, tirar o excesso e vim dando batidinhas. com a esponja de umabirinha. Repita esse processo por toda a peça, intercalando as cores que você escolheu. E assim ficou a frente, vou virar a blusa e fazer o mesmo processo nas costas. E para impermeabilizar o tecido e impedir que ele desfie, eu vou utilizar a termolina leitosa. Molhe o pincel no produto e passe sobre o tecido. Apliquei uma camada generosa de termolina e vou deixar secar por 24 horas. Passei a termolina leitosa do lado direito do tecido, deixei secar, passei o risco para a peça e vou costurar uma manta de acrilom embaixo. Vou fazer essa costura na máquina, mas ela também pode ser feita à mão. Vou cortar rente a linha. Cortei um pedaço de papelão com 8 cm de altura por 8 cm de largura. Vou girar a lã em volta do papelão 110 vezes. Já dei 110 voltas, agora vou cortar a lã. Vou retirar todas essas voltas que dei no papelão. Com bastante cuidado. Vou cortar um pedaço de lã. Vou passar um cordão no meio. Vou dar um nó. Vou girar a parte de trás. E vou dar um nó bem apertado. Com o auxílio de uma tesoura, corte todos esses elos do pompom. A lateral e a outra lateral. Vai ficar assim. Bem no nó que demos, vamos abrir o pompom e juntar toda a parte pra um lado só. Vamos prender na mão. E cortar todo esse excesso de lã. Vamos abrir aqui no meio do pompom. E jogar tudo para o outro lado. E aparar as pontas. Repita esse processo de 3 a 4 vezes. Ou quantas vezes achar necessário. Depois de aparar todo o pompom, vá puxando os fiozinhos dele. E venha aparando o que achar necessário. E vai ficar assim. Faça 3 pompons nas cores que preferir. Vou passar um pouco de cola para fixar no local que desejo. E depois eu venho costurando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.